Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o novo grande momento do New Metal, confirmado por dados do Google Trends, sobre o novo lançamento dos brasileiros da John Wayne, de uma nova banda que conta com o Johan Kisser, filho de Andreas Kisser do Sepultura e mais. Galera, infelizmente 60% das pessoas que assistem aos meus vídeos ainda não são inscritas no canal, então se inscreve aí, é só um clique e é uma das melhores formas de apoiar a continuidade do meu trampo aqui no YouTube. Além disso, deixa também aí seu like se você curte esse tipo de vídeo e... vamos que vamos! Se você curte a mistura de death metal e methcore, uma ótima pedida pode ser conferir o som da banda nacional Inherence. Fundado em 2016 em São Paulo, o grupo continua resistindo no underground até hoje, com o lançamento do single Sorry, But I Don't Care If You Die. A faixa fará parte do EP Anatomy of Chaos, e o clipe para o mesmo foi lançado em parceria com o canal Senna. E aí This is the last time we will talk about the Bound! Take my dear confession Take my dear confession Friendmission of a thousand reign So do the well of vapor Kino Reeves certamente é uma figura hiper popular por atuar em filmes como Matrix, Bill With Ed e claro John Wick, mas o que poucos sabem é que o ator também tem uma carreira na música. Nos anos 90 e início dos anos 2000 ele tocou baixo numa banda grunge chamada Dogstar, e a boa notícia para os fãs de Kino é que o grupo se reuniu novamente e está prestes a lançar novas músicas depois de uma pausa de 20 anos em seus lançamentos. Ainda não há datas ou anúncios oficiais sobre o primeiro single e clipe, mas um fato envolvendo a participação da banda no festival de metal foi de certa forma marcante para Kino, conforme ele já disse numa entrevista. Música Música O Metal Nacional ganhou nos últimos dias mais um nome de peso, que conta com figuras provavelmente conhecidas por muitos de vocês. O Antrim é formado por Johan Kisser, filho de Andreas Kisser e guitarrista também das Seals, Sixty-Six, Victor, que já foi vocalista do FURIA INC, o batera da banda Creore, Max Carrillo, Bruno Duorst no baixo e na outra guitarra Victor Henrique. O primeiro single da banda leva o título de Not Dead Enough e fará parte do EP de estreia deles, Defiler, que ainda não teve data de lançamento divulgada. Antrim também é o título de um filme de terror canadense de 2018, conhecido como o filme mais mortal já feito. Música 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 Se você era um adolescente que assistia MTV no começo dos anos 2000, provavelmente se lembra desse clipe aqui. Música Música Apesar de ter sido amplamente conhecida muito mais por conta dessa música, a banda Crazy Town continua nativa até hoje e recentemente se envolveu numa polêmica. O grupo foi retirado da turnê New Metal Madness, que tem a banda Red P como headliner, depois que os seus dois vocalistas saíram na mão no último dia 23 de abril. O vocalista conhecido como Shell Shock não chegou a tempo do show e depois ficou cobrando a sua parte do cachê do companheiro de banda. Shell Shock já tem um histórico problemático envolvendo agressões e abuso de drogas. Aqui no Brasil, dados de 2022 mostravam que o atendimento a pessoas com transtornos mentais por uso de álcool e outras drogas havia aumentado 12% no SUS. Se você é dependente ou conhece alguém que é, uma das principais formas de assistência psicossocial é oferecida pelo próprio SUS através dos CAPS e os endereços estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Tudo bem, você está pronto? Estou bem pronto. Vamos lá, cara. Pegue, pegue. A música! A música! A música que me disse que ninguém está aqui! Ei, o que você disse? Eu não sei. Eu não sei. A música! 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 Quem disse que ele saiu ele? Quem disse ele diz ele? Ele disse que ele disse ele. Que isso que ele saiu ele. Que isso que ele saiu? Que isso que ele saiu? Stop! Stop! I want meu dinheiro! Eu amo meu dinheiro! Eu quero o meu dinheiro! I amo você! Stop sucker putz-e! Stop sucker põe-e! Stop isso. Tude, ele disse... Come in, Chris, o que ele saiu? O que? N Sim, eu saio ele muito bonito. I fugitrei no parceiro! O que é isso? O John Wayne, que é um dos medalhões do Metalcore e Deathcore nacionais, lançou o single Sembrantes. Formada em 2009, a banda ganhou rápido destaque no cenário, principalmente por sempre se preocupar com a qualidade e nível de produção dos seus materiais. Algo que não poderia ser diferente nessa nova faixa, que se iguala ao nível de produção de várias bandas gringas que certamente são referências para eles. O John Wayne disponibilizou ainda um grupo no WhatsApp para compartilhar os seus próximos lançamentos de 2023. Eu vou deixar o link direto para esse grupo no comentário fixado aí embaixo do vídeo. Salve, salve rapaziada, aqui é o Guilherme Chaves, sou vocalista da John Wayne. Estou passando aqui para convidar você para escutar o nosso novo single Semblantes. Ele está disponível aqui no YouTube e em todas as plataformas digitais. Gostaria também de agradecer muito o Leo pelo espaço. Eu curto muito o canal, então é uma honra estar por aqui. E é isso, valeuzão! Conceitos de liberdade Realmente abstrata Com complexação As razões de ser Dos nossos laços O sopro do tempo Criação e destruição Se lança Ao longo da margem Sem parte Em São Marcos Existência reduzida Linha de produção As raicas As mais altas As absurdas E a ilusão Da duvetude Mediada Pelos meios digitais As malícias Da vantagem E os poços A terça Proxão O interesse pelo new metal Vem aumentando E recentemente Atingiu o seu maior nível Desde 2004 Não é novidade Que muitas das bandas Que fizeram um sucesso explosivo Naquela época Continuam em atividade E em paralelo Muitas outras Infoenciadas por elas Surgiram nos últimos anos O revival do estilo Vem sendo tido Como a bola da vez Por muitos E o perfil do twitter Crazy Ass Moments In New Metal History Compartilhou uma pesquisa Feita no Google Trends Que mostra Como o interesse Pelo estilo Vem atingindo o seu pico Desde que os dados Começaram a ser analisados Em 2004 Eu tenho alguns vídeos Especiais sobre o gênero Aqui no canal Dentre eles Dois indicando Bandas novas Desse estilo Para quem curte Que eu vou deixar Aí no card E você Curte new metal? Acha que eu devo fazer Um terceiro vídeo desse? Deixe as suas indicações De bandas Aí nos comentários E aí Every second time I'm awake, I wonder if it's still the same Why am I like this? It's always been this way I'm breaking apart, we're reowning it together Meet someone to stitch me Today is a new day, but it's darker than the one before I look high, scream at the fire I know they don't listen And I'm breaking anything to feel like myself Need someone to stitch me É isso aí galera, como de costume, esses foram apenas alguns lançamentos e novidades que eu resolvi compartilhar com vocês Tive algum outro lançamento, alguma resenha aí da música pesada e alternativa Um pouco mais voltado pro lado mais moderno do som Que você acha que também merecia um destaque, deixa aí embaixo nos comentários Não se esquecendo de se inscrever no canal, como eu disse lá no começo Deixar o seu like pra fortalecer meu corre Compartilhar meu trampo com seus amigos que curtem o som Porque se papai do chão quiser, tamo aí na próxima Valeu! E aí